E outra, rapaziada, tem outro QR Code também que tá aparecendo pra vocês deixarem seu Pix pra gente arrecadar dinheiro pra galera lá do Rio Grande do Sul. Tudo que entrar por aquele Pix ali vai direto lá pra galera que tá precisando de ajuda. Quinta-feira temos o voo pro Sul. E vai ser bom. Acho que vai ser bom. Vamos pra lá? Essa parada vai dar pra... Quinta-feira eu tô indo lá. Vamos? Quinta-feira. Já peguei esse avião aqui, ó, pra gente lotar com duas toneladas. Me mandaram agora. Mostro pra vocês. Marca. Pô, duas toneladas é muita coisa. Rapaziada, entra aí na John Batch. Vem com nós. Esse é o avião que a gente vai pegar. Cabe 1.700 quilos de carga, viu? Você é louco, Jack? A galera pediu pra levar água, tudo em água. Então, a gente vai... Valor, tá, pô. Um empresário emprestou o avião, falou pra gente arcar com combustível que dava certo. Então, entrou um monte de gente em parceria pra fazer isso possível. Mas, rapaz, essa galera não desiste, não, é? Ninguém desistiu até agora, olha. E aí, produção, filma essa galera aí. Eu vou lá daqui. 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 Obrigado.